Olá, sereias! Hoje eu vou ensinar pra vocês como a gente vai fazer aquela nail art com efeito flor na reversa. Primeiro eu pinto o fundo com as cores que eu já selecionei de esmalte em gel. E aí, polimerizo e a gente vem aplicando o poligel fazendo os formatos das pétalas, tá? Toda vez que você aplicar uma quantidade de poligel, você pinta a parede com o esmalte em gel pra fazer aquele efeito que a gente vê no final. Então, colocou o poligel, fez o formato pétala, tem que pintar a parede antes de você aplicar novamente. Olha como ficou o resultado, gente! Que linda! Eu amei essa decoração! E vocês? E se você gostou dessa nail art, quer que eu faça uma outra nail art, deixa aqui nos comentários a sua opinião.